Salve, galerinha! Tô aqui na sala personalizada aqui, mano, com a guilda da 4K, mano. Tô fazendo a sala personalizada de insano aqui pra galera. Mano, é um campeonato interno aí que tá tendo. Vamos ver quem vai ganhar, mano. Só mito aqui, mano. Corinda, Paganda, Facção, Carpo, Flock, Chefão, Balão, Surita, Gab, Space, meu amigo, Saldanha, Reborn, Ítalo, meu amigo, muita gente, mano, Bueno. E vou lá, tá começando aqui, mano. Vamos ver o que que vai dar essa partida. Tamo junto, já deixa o like aí, família. Vamos botar a meta aí de 15k de like aí, mano. Pra essa partida insana que o Itzão vai narrar. Tamo junto, família. Tamo aqui, já começou a partida aqui, mano. Começou não, já tamo aqui no lobby, mano. Reborn, Paganda, Reborn, com a minha Saldanha, com o Vítima, com o Facção. Vamos ver quem tá aqui, mano. Rapaz, só temado, mano. O Facção, o Edwin, o Guilherme, a primeira face. O Guilherme, o Guilherme, o Bramela, o Bramela, o Bramela, o Guilherme, o Guilherme, o Santos, o Santos. O Unipau, o Insano, o Guilherme, o Carro. E tá aí a galera toda aí, mano. Surica, o Flap, o Valen, o Bruno, de Guilherme. Tamo junto, galera. É 26 Troca Players. Um X solo insano, mano. Vamos ver o que que vai dar. Meu amigo, vai dar muita trocação insana essa partida. É a partida mais insana do Free Fire essa aqui, galerinha É muito pro player, mano É muito pro player na partida, velho Vocês não tem noção Vamos ver quem é que vai pular primeiro aqui, mano Tamo junto Já pularam, já pularam Vamos ver quem pulou Não peguei a visão de quem pulou Meu amigo do céu É muito cara pro, mano O Lipalo já tá pulando aqui, mano Vamos lá, mano Ele tá pegando o quê? Ele vai pegar o tirosourinho dele ali Vamos ver o bochecha O bochecha tá aí, mano No avião ainda O Carpo tá caindo aqui na Catu Acho que ele vai fazer aquela rota ali de De Chip e Obima Vamos ver aqui o Suritulita ainda tá ali Ele deve pegar a Centosa Ou deve pegar o... O Catatua Tamo junto O Flop O Flop aí se caiu nessa casa L aí, mano Essa casa L é muito boa pra lootear, mano Eu gosto demais Jogava muito nessa casa L aí, velho Tem uns loot bacana Olha aí, mano O balão aí tá na Chip, mano Eu acho que vai rolar uma trocação na Chip Porque a 4K insanidade total A 4K sempre cai na Chip, mano Será? Olha o Sheffield aí, mano Cai em Centosa Eu vi gente Cai em Centosa também, hein Ih, rapaz Vai rolar uma trocação Que já tem gente lá em cima O Flop O Flop tá lá em cima, mano Será que vai rolar uma trocação? Olha o King aí, mano Pegou o carro Cabeça de cogumelo amassado Com cabeça de pão Tamo junto Olha o reborde aí, galerinha Não esquece de deixar o like Tamo junto, família Olha o Saldanha, meu amigo Já tá de colete level 4 Aquele X só ali insano, mano Garantindo vagas Para campeonato aqui Pra primeiro, segundo e terceiro lugar Vamos ver quem é que vai levar essa vitória aqui, mano Lembrando que o Kill conta ponto O Kill conta ponto, mano Vamos ver aqui Quem é que o Fakissão tá aqui, mano Tá sem loot ainda Tá sem loot Um jogador muito ágil, mano Muito bom Um cara que dá muito capa Não vale lança, mano Não vale lança Só tem pro play aqui, mano A galera odeia lança aqui, mano Será que tem gente aí, Coringão? Será que tem gente? Eu acho que tem gente aí, Coringão Será? Tem não Tem não Acho que o Gabs vai bater de frente com um aqui agora, mano No meio da pique aqui, mano Ele tá de colete 2, capa 2 O Gabs jogador experiente O Fakissão já botou a coelhinha pro saco Será, meu amigo? O pai da Fakissão é brabo O pai da Fakissão é brabo Tá miado Acho que não tem mais kit Opa, perdi uma kill ali, mano Olha o bochecha aí, mano Colete level 4, capa 3 Caiu bem sempre, mano Um jogador experiente aí, mano XSquad Todo mundo aqui experiente, mano Isso é louco Dá até medo dessa partida aqui, velho Muito brabo essa partida aqui, família Olha o índio aí, mano Olha o índio Colete blindado Meu amigo, capa 2 Mano O bochecha O bochecha e o índio Tá na capital E os caras tá com loot bom, hein, família Eu acho que vai rolar Trocação insana aqui entre os dois, hein Vamos lá Meu amigo É muita insanidade essa partida aqui, galerinha Vamos, vamos Vamos lá pro de bala Vê o que ele tá fazendo, mano Tá incentoso aqui Colete 2 Vamos ver o Bruno Entrou no carro Agora na Maverick dele K1 Eu acho que a net dele caiu Que ele tá parado Meu amigo Ainda bem que não foi a minha net, hein Tamo junto, Brunão Boa sorte pra você aí, mano Olha o chefão aí, mano Vai pegar o crossbow? Não Vai pegar a mina ali Pra deixar aquela armadilha O balão tá na chip Dominou, mano Dominou a chip Não pode lançar Galera já deve ter achado lança Mas é um jogo justo, galera Ninguém gosta de lança aí Olha o K3 O colete 3 aí, mano O flop aí O flop Flop aí Dando tchauzinho aí pra galera Tamo junto Esse é abusado Olha o suritão aí, mano Colete 2 Colete 4 Capa 2 aí, mano Representando aí a 4K Galera da 4K Representando mesmo, mano Vai ser insanidade total Essa partida Morreu só 1 Até agora 1 ou 2, né 2 Morreu 2 até agora O Bueno, mano Jogador espiritizaço, velho Joga muito Morreu, mano Morreu, amigo Olha o Reborn aí, mano Olha o Saldanha também Colete 4 aí Tá passando aí Meu amigo, o cara tá de grosa Rapaz, grosa Grosa e 12 Essa 12 aí não é muito boa, não, mano Vamos ver o Italo aqui, mano Colete 2 Capa 1 O Facção tá aí já Meu amigo O Facção tá muito ruim de loot Ele deve estar muito bolado, velho Olha o Kross Matou o chefão O Kross tá aí com uma kill já, mano O Kross tá aí com uma kill Vamos ver a galera que tá com kill aqui, mano Galera insano O chefão acabou de ir pra vala O Facção garante 10 potinhos aqui com uma kill, mano Vamos lá, Facção Tamo junto Olha o Wesley aí, mano A chefé é dona dele K3, 43 Vamos lá, mano Olha o Reborn E aí, Reborn Rapaz, eu acho que essa safe aí vai fechar lá pra mil, hein, mano Lá pra pick lá Mil pick Olha o índio O índio matou quem, mano? Matou o Saldanha? Meu amigo Deixa eu ver que o índio matou, velho Não acredito Nossa, o índio matou o Curinca, mano Nice Perdendo a trocação aqui, mano Da galera É muita gente, velho É muita gente pra ter lá, mano O índio acabou de levar a boa aqui, mano O índio acabou de levar a boa Acho que vai trocar com o Bochecha Vai trocar com o Bochecha Que vai ter uma trocação Vou deixar aqui em sanidade total, mano O Bochecha já sabe que ele tá ali, mano Já sabe que ele tá ali, velho Já sabe que ele tá ali Que ele deve ter ouvido os tiros ali, mano O cara sendo assassinado Meu amigo do céu Vai dar berra o Curinca, velho Olha o Surita tá na trocação aqui Relou o kit Jogou o gel E tamo junto, mano Acho que ele preferiu correr Botar a panela nas costas aí, mano Acho que ele não leva tiro não, hein É agora A trocação em sanidade Insanidade total agora Vai relar o kit Não relou Vai trocar um tirinho Só pra segurar o cara Meu amigo Vai tomar o Rush Vai tomar o Rush Vai tomar o Rush Vai tomar o Rush Rajada insana Que rajada do Surita, mano Rushou É agora O pulo do agafanhoto Jogou o Breninho Jogou muito o Surita, mano Que rajada do Surita, mano Que rajada insana Sem bugar a mira Insanidade total, mano Só da mira padrãozinha ali Você tá maluco Meu amigo Olha o Carpo aí, mano Colete 3x2 Olha o Índio O Índio tá saindo aí Da capital Deixando o Bochecha pra trás Olha o Bochecha Tá campo do Camp do Safe Do Birulei Safe Vamos ver o Lepaulo aqui, mano Colete 2x2 Tá nas... Mano A galera tá marcando O Lepaulo O Lepaulo O Lepaulo O Lepaulo Meu amigo O Lepaulo Mais Se Lepaulo Leva o Carpo Jogou muito O Lepaulo Jogou demais agora Puxou a mira Pra cabeça Você viu que a galera Puxa a mira Pra cabeça Puxa a mira Pro céu A família da 4K Que pesada No capa, mano Vamos lá no Facção Facção tá de colete Um balão Levou mais um Mais um, mano O balão Levou um aí, mano Deve ter levado O B4 Bruno Aí, mano Ixi Marinho 19 de HP O Tec Aproveitou Aproveitou, mano Mano Nossa O balão Véi Com 19 de HP Galera 19 de HP, mano Meu amigo Esse aqui tá insanidade Total, família Olha o Cros aí Colete 2 Capa 2 Olha o Lepaulo aí Colete 3 aí Capa 2 Bucheita tá Campo do Campo Aqui, mano Olha a Tassi A Tassi tá sem colete Miada demais Deve tá com pouco kit, mano Meu amigo Aí Aí ferrou Tassi Olha o Wesley Botou uma mina aí, mano Botou uma mina aí Pra galera que subir Já tomar aquele Aquele Tiozinho Na mesa No meio da cara Olha a Facção Na trocação Tá de colete 1 Será que agora Facção Será que agora Facção Você vai pegar a safe Vai entrar pra dentro da safe Ele vai segurar um pouquinho Vai fingir que morreu Eu tenho certeza Que Olha o kit No lado esquerdo Facção Será que ele vai pegar, mano Não pegou Vai pegar sim, mano Vai pegar sim Mano A visão A visão da galera Da 4K É praticamente a mesma, mano É todo mundo Com a mesma jogabilidade Do mesmo visão de jogo A cal que eu Praticamente falar Aqui Ele já Ele já sabe A galera já sabe A galera experiente, mano A galera pro play Aí mesmo, mano Você é louco Ao Saldanha Aí, mano Nossa, mano A posição ótima Aí dentro da safe Colete 4 4K2 Ainda tem um carro Ainda, hein Tem um carro De grosa 12 Segurando aqueles pontos Tamo junto Olha o Reborn Olha o Gabs Aí, mano O Gabs Aí, tá Tá em sanidade total Olha o Vral Nela Eu confio, mano Só tem pro player Galera Só tem pro player O Wind Top dos top Nos capa Aí, mano Chegando aí Na 1000 Acho que vai rolar Essa cara trocação Que o cara aqui Tá lá na ponte, hein Fala uma trocaçãozinha Com o cara Que tá lá na ponte, hein Faz aí safe do safe O Lipalo Chegando agora ali, mano Galera vai se encontrar Na 1000 Aí, vai rolar um Meu amigo Colete 4 agora Com o King aqui, mano Capa 3 Tamo junto Olha o facção aí, família Tá dentro da safe E dando aquela luteada Comendo aquele gogumelo Meu amigo Deu uma travadinha Na net dele Deu uma travadinha Na net dele Ele tá com defesa Sempre aí, mano Eu acho que dá pra segurar Vai pegar a tirolesa Vai pegar a tirolesa Agora Vai pegar a tirolesa E vai entrar pra dentro Da Cape Town Vai vendo, família Olha o Dybala Acabou de levar Mais um aí, mano Deixa eu ver quem o Dybala Levou, mano Eu não vi, cara Meu amigo Insanidade Total Breninho Coringa Já tá todo mundo Morto aí, mano Rapaz Tá insanidade O Kroos Já foi pro saco Acho que ele levou o Kroos Já foi muito experiente, mano Olha o Klopp aí, mano Suritão Vem ver o Suritão Tá no meio da pique ali, mano Chamando pro fight Ele não tá nem ganhado Meu amigo Que pulo foi esse índio Acho que o índio Tá tendo uma trocação Com alguém ali Ele falou que o filho Não ia trocar E deu um pulo ali, mano Deu um jump Ih, rapaz O Fakissão Vai pegar a bochecha aí, hein, mano O Fakissão Vai pegar a bochecha aí, hein Ó O Fakissão Vai pegar a bochecha aí, hein O índio Acaba de finalizar Mais um, mano O índio Tá jogando Um nice Demais, mano Tá jogando muito, velho Tá jogando muito mesmo, mano Você tá maluco? Vamos ver o Lipaulo aqui Galera Tá tudo enrolando ali Na mil, galera Meu amigo Tá rolando um poca aqui Meu amigo do céu É, agora Será que vai morrer pra mina aí? Cuidado aí, Flop Subir nessas casas aí, mano Um x-sol aí É furado, hein, família É furado E o Fakissão aí Pegou o carro desse jogo Pra sempre Vantar de boletinho Do Fakissão, cara Garantiu uma kill aí Muito difícil esse jogo, velho Muito difícil mesmo Esse jogo do Fakissão Se ele ganhar Vai ser merecido, tá, família Olha o Saldanha Já pegou O Saldanha Vai pra vala O Saldanha aí, mano Um jogador muito experiente aí Eu falei Tava na posição boa Ele vai jogar o carro Pra lutear muito esperto Esse Saldanha, velho Meu amigo do céu Ele deve estar inteira Lutear o gel Pro final da partida, família Gel muito importante Os pró-flakes Rajada insana Olha o Fakissão Tomando bala Desceu do carro Nossa É muito azar, família É muito azar Nice, Fakissão Nice, Fakissão Ó, o Italo Levou o Reborn Vamos ver A trocação do Fakissão Com o colete 1, mano Com o colete 1 Ele vai tentar pegar A visão do lado direito É, agora Vai dar aquela estreifada Vai dar aquela puxada insana Que só a insanidade Dá de capa Vai dar capa E o menino vai dar capa Preferiu não trocar Botar panela nas costas Aí, tá subindo um morro Meu amigo Insanidade total O que que o Fakissão Tá fazendo Meu amigo Acha um colete aí Fakissão Vai pro drop, viado Olha o Italo aí Matou Acabou de matar um Tá dando aquela luxada O Saldanha Tá dando aquela Verificada ali de carro Mano O Saldanha Tá insanidade total Puxou a 12 antiga aí Mano Não quer nem saber De glosa Colete 4 Meu amigo O seu Deu Saldanha Tô rajando o carro De Saldanha Saldanha Vai ruxar Zerar Acho que não Acho que ele não vai ruxar Ele quer segurar Ele quer segurar 13 Vivo sua família 13 pro player Olha o Fakissão aí Vai dar aquela Bugadinha de mira O recorso de mira Tamo junto Família Olha o Gabs Pegando visão De todo mundo Olha o Gabs Pegando visão Tá na posição Ótima Então não pode De cima A Tassi A Tassi Ainda tá viva Mano Ela tava Numa situação Complicadíssima Ali debaixo Daquele morro Naquela casa Quebrada Meu amigo Do céu Olha o Fakissão Mano Olha o Fakissão Tô de olho Nesse Fakissão Olha o Brau Nela aí Mano Olha o Buchecho Vou ver o Buchecho Jogando safe Do safe Não matou Ninguém Lembrando Que o kill Vale ponto Buchecho Já tá com 2 pontos Já pode pegar Sua vaga Aí mano Vou pegar o Surito Aqui Colete 4 Galera Tá insano De mala Acabou de levar O Ítalo E o Zaldanha Tá só Passeando aí Zé Carrinho O Fakissão Tá aí mano Vivo ainda De colete 1 Acho que ele vai Querer guardar aí Ele tá com 1 kill Se ele pegar O terceiro Ou segundo lugar Aí vai ser Uma colocação Muito boa Pra ele se garantir Aí na No campeonato interno Tamo junto Olha o Gabs Aí Lembrando galerinha Deixa o like aí Pra fortalecer o canal Mano Tamo junto É nóis Ó o Buchecho Aí mano Preferiu pegar O high ground Ali Ver se alguém Tá no safe Do safe Segurando Olha o índio Insano 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 Levou 3 Já mano Garantiu Seu game Garantiu Seu game O cara Tá insano Mano Olha o Surita Olha o Surita Aí mano Mano É questão de sorte Tamo na galerinha Galera Todo mundo Aqui é pro player Entendeu Todo mundo Do mesmo nível De jogabilidade Esse aí Deve ser quem Mano Será que esse é o pai Esse é o pai Da facção É o Buchecha Meu amigo Será que é quem Velho Buchecha foi pro saco Buchecha morre com zero Buchecha Guardou demais Buchecha O loot Que você tava ali Daria Vários pontos Matando alguém Dando uma ruxadinha Eu acho que o Surita Vai acabar Tomando de cima O Fakissão Tirou na cabeça Garante 2 kills O Fakissão Que está sem colete Até agora Mas infelizmente Ele saiu fora Ele viu Que tinha outro ali Ele viu Que tinha outro ali Será que ele viu Que tinha outro ali Ou ele vai querer Lutear Eu acho que ele vai Querer lutear Família E o Surita Tá aí mano O Surita Não viu ele O Surita Não viu ele Sabe que ele tá De silenciador Não viu De onde que atirou Tá do lado direito Do Surita É agora Olha a trocação Insano O Surita Tem que colete Ele deu 4 O Fakissão Raja demais Buchecha Eu acho que não tá Pro Fakissão Agora família Não vai Infelizmente Não deu pro Fakissão Tamo junto Fakissão Joga demais Joga demais Sem colete Mano Joga muito Fakissão Joga muito Meu amigo Tá maluco O Saldanha Saldanha com 1 kill A galera tá insana O Índio tá com 3 kill O Surita com 2 Mas nada é perdido ainda Família Nada é perdido ainda O Dibala com 3 kill Aqui mano Em cima Dá sempre ali É impossível Chegar com ele ali Só se rajar muito Esse colete dele O colete 2 dele Já dá meada É só 2 tiros Já vai pra vala E vai arrancar muito Vai arrancar muito Esse colete Olha a ruxada Olha o Índio Com a 12 antiga Vai tacar a granada Do lado direito Vai trocar do lado esquerdo Agora vai dar uma ruxada Vai dar uma ruxada Vai dar uma ruxada Meu amigo do céu Olha a trocação insana Agora A safe fechou A safe fechou pra lá Meu amigo Dibala tá em cima Lá da safe Lá mano O Dibala já tá de boa Galera tá desesperado O Índio tá aqui com 3 Garantindo sua vaga Já tá garantindo sua vaga Já pega o terceiro lugar Já garante sua vaga Quase no segundo Índio Índio previsto Saiu fora O senhorita que tá aqui Trocando Ele vai conseguir mais um aqui Se eu fosse aquele cara lá de cima Eu já me matava Eita Vai pegar Vai pegar Descendo o morro Vai pegar o Índio Descendo o morro Será? E o King Era o King Mano Meu amigo Vraunella Já foi eliminado O King tá aí E o Saldanha Tamo junto Saldanha Mano Pegando todo mundo Saindo da safe Lembrando que tem um cara Em cima do Saldanha Olha o Gabi Tem 4 vivo agora O Gabi tá tomando tiro Matou um Tem um em cima do morro Que é o Dibala Tamo junto Tá o Saldanha aí Meu amigo do céu Tô passando até mal Galera Pegou o carro Rolete 4 Capadou Morrajada Porque a galera Da 4 Não perdoa nada Família Não passa nada Na 4 Meu amigo do céu Tô passando mal Família Tô passando mal Galera Que jogo Insano Mano Eu vou deixar o like Aqui pro Saldanha Que o Saldanha Tá jogando demais O flop Aqui mano Camp do camp Safe do safe Lembrando que aqui Vale muito Então ele vai ter que garantir Primeiro Primeiro lugar Matar aí Pelo menos os dois Pra garantir essa vaga Nesse campeonato Galera Tamo junto Vamos ver aí O Dibala Sai na trocação de bala Morre pro Saldanha O Saldanha Tá jogando demais Mano Demais Com essa grosa dele Velho Demais Olha o Gabs aí Mano Jogador experiente Vai jogar muito Tomou Meu Deus do céu É O flop Levou a melhor Mano O flop Levou a melhor Lembrando que ele tá com um kill Agora é um x1 Mano Lembrando que os dois Já tá com a vaga garantida Praticamente Mano Depois a gente vai ver aí Como que vai ser Mano Se o flop Matar E já tá com a vaga garantida Aí do segundo lugar Tamo junto Eita Essa granada aí Foi top Mano A granada de trás Foi melhor Não pegou no flop É agora Mano Fechou Nossa Que granada foi essa Deu Agora Olha o carro Essa dose antiga Arranca muito pouco O Gusto do lado Descubou O carro tá com o tape Mano Tá com o pixel bugado Nada Arranca nada Não vara O carro não vara Família E agora Mano Jogabilidade insana Vamos ver o Saldanha Aqui O Saldanha se curou Tá os dois com a dois Antiga Nossa Camila Que ganha Tamo junto Os dois recarregos O Saldanha leva Com 4 kills A sala personalizada Da 4K Mano Ficou insana Demais Essa partida E tamo junto Galerinha Deixa o like Lembrando que aqui Só teve pro player E tamo junto Valeu aí família É nóis Véssse 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 Véssse